Beleza pessoal, é o seguinte, para facilitar as coisas aqui, para adiantar e não perder tempo, eu já peguei aqui o meu Android, até eu ia mostrar no Mac, eu vou mostrar só aqui no Android, porque eu já mostrei tanta coisa, já mostrei conexão com o Mac e tal, com o iOS, eu vou fazer aqui no Android aqui, que é o que seria mais comum, digamos assim, de você criar uma aplicação e rodar no celular Android e tal, né, e com o iOS também. Então, olha só, eu tenho aqui o Android rodando, eu vou pegar aqui, vou pegar aqui um Android 5, que é mais ou menos desse meu aqui, certo? E vamos fazer o seguinte, vamos dar uma ajeitadinha nele aqui, e aí a gente vai rodar ele para vocês verem que ele vai estar acessando a nossa base de dados, está vendo? Então eu vejo que aqui nós temos esse cara aqui, você pode ir com o botão direito, e ir em columnas editor, pegar aqui, vai código, está vendo que eu tenho o reader, aqui você poderia estar modificando, por exemplo, vou botar aqui, só o código, né, só o código, 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 aqui no reader, certo? Olha lá, mudou para código, vou pegar aqui a descrição, então aqui seria, então, somente a descrição, ok? Tu pode pegar também, por exemplo, aqui, vão estar, sei lá, vão estar uns 150 aqui, de tamanho aqui para ele, certo? Aí nós temos aqui, vamos botar mais, vamos botar aqui, 300 aqui, de tamanho, certo? E aí, tu pode também fazer o seguinte, tu pode vir aqui, esse bairro aqui, não, esse aqui está beleza, né, o tamanho está bom, tu pode também mexer um pouquinho em algumas coisas, por exemplo, aqui, a altura da linha está 21, vamos botar aqui, sei lá, 25, né, eu vejo que deu uma mexida, então é só para mostrar para vocês que você tem o controle aqui, total aí, da tua aplicação, é bem interessante realmente aí, todas essas possibilidades, ok? Bom, vamos lá, vamos pegar aqui o Android, eu já conectei, já liguei o cabo, já adiantei aqui, aquilo que vocês já sabem fazer, né, então, não ser redundante, já fiz aqui, vamos de imediato, então, rodar aqui a nossa aplicação, para ele rodar aqui, dentro do Android, tá certo? Já vou deixar aqui o Androidzinho aqui, do lado aqui, só esperando, então, a finalização, ok? Às vezes demora uns 30, 40 segundos, dependendo aí da velocidade do teu equipamento, e tudo mais, até mesmo da tua rede, eu vou dar um F9, pausar aqui, e já volto, ele já está quase terminando, mas você vai pausar aqui, e já volto, ok? Vejam que ele já está instalando aqui, o Multidevice, o APK, né, já está quase aqui no final do processo, está instalando aqui o APK, instalando aqui, só no inglês, vou APK e vamos, opa, acho que já foi aqui, peraí, ah, está abrindo aqui, está vendo? Está abrindo aqui, ah, mas olha só, pessoal, que beleza, que beleza, que é isso, deixa eu só jogar isso aqui para cima, olha só, pessoal, isso aqui, é o meu celular, que está rodando, deixa eu ir para o menu central, isso aqui, é o meu celular, que está rodando, certo? A aplicação, que nós acabamos de criar, usando o FireMonkey, certo? Olha só aqui, Lizzy, Julia, Gustavo, está certo? Ok aqui, mesma coisa que nós temos aqui, se eu fosse pegar aqui, vamos pegar esse cara aqui, meu Project, Project 4 Client, você lembra? Esse aqui é o, somente para Windows, o Moro dá ele aqui, e vamos ter aqui as duas aplicações, certo? Uma no celular, uma aqui no meu celular, já acessando, está demorando um pouquinho para abrir aqui, mas ele já vai abrir, tá? Enfim, pessoal, vocês têm aqui então, está aqui, está aqui, olha aqui, essa aqui então, é a minha aplicação desktop, VCL, esse aqui é o meu celular, pessoal, olha só que interessante, então, aí que entra a questão de você criar os aplicativos, né, multi-devices, né, então, tu pegou, criou lá, está aqui rodando aqui no Android, opa, tem um outro aqui, rodando no desktop, que coisa mais interessante, né, muito legal, e aqui pessoal, tu pode fazer o que tu quiser, vamos inserir um novo aqui, né, eu vou, eu vou notar lá no celular, tá? Bom, não, vou usar aqui por aqui mesmo, aqui ó, minha filha já mandou uma mensagem lá, então aqui, tá aqui uns 55 aqui, código, nome, sei lá, aquela vez que ficou um pouquinho, eu tô olhando na tela, eu poderia até ter aumentado um pouquinho mais a altura, aqui ó, tá vendo que ele comeu um pouquinho a altura ali, pelo que eu tô vendo, vamos salvar esse cara aqui, certo? E aí pessoal, o que que nós temos aqui? Esse sei lá aqui, de código 55, tá gravado no banco de dados, aí, deixa eu rodar de novo aqui a aplicação aqui, aqui ó, onde é que tá aqui? 55 ó, sei lá, tá vendo? Já tá no banco de dados, ou seja, pessoal, agora o que que nós temos aqui? Nós simplesmente temos uma aplicação aqui, que tá rodando aqui em vários dispositivos, e aí poderia fazer, rodar no Mac, como eu já ensinei pra vocês, no iOS, né, nem que seja no simulator, se tu não tem um celular, se tu não tem uma conta na Apple, mas enfim pessoal, o que importa é que já está tudo funcionando aqui, certo? Muito legal mesmo, tá certo? Muito interessante, isso aqui realmente é, é, é de tirar o chapéu, isso aqui, eu fico muito feliz, de ver assim, os alunos, já estão começando a fazer chover, né, pegaram meu curso de Alphidesa Seattle, já começaram a fazer chover, com FireDak, com FireMon, aqui com LiveBinds, e tudo mais, e agora então, com esse curso aqui, do DeathSnap, o cara só vai realmente fazer, fazer coisas incríveis, e aqui tá funcionando perfeitamente, aqui, a nossa aplicação, ah, não quero mais aqui, esse sei lá, nós vamos excluir aqui, deletar o registro, sei lá, já não se encontra mais, no banco de dados, lembrando que o banco de dados, a gente tá, a gente tá acessando, através desse servidor aqui, certo? Através dele aqui, a gente tá, tendo acesso a ele, tá ok? Se ele não tivesse rodando, já ia dar erro, já não ia conseguir, nem importar, essa aplicação, tá bom? Legal, é? Muito bem, insere essa videoaula por aqui, um grande abraço, até mais, tchau.